E uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, investiga uma organização criminosa que teria fraudado licitações em várias cidades do estado. Em Catanduva, o vereador Daniel Palmeira de Lima, do PR, foi preso hoje. Os trabalhos da operação estão centralizados em Campinas, onde está o repórter Felipe Pereira, que conversa ao vivo com a gente agora. Pereira, bom dia com você. Oi, Jéssica, bom dia para você e para quem acompanha o SBT Interior, primeira edição. Segundo o Ministério Público, o Daniel é apontado como o líder desse esquema, que já teria desviado pelo menos 8 milhões de reais em diversas cidades. Do interior paulista, também do ABC, próximo à linha capital, também dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esse esquema funcionava da seguinte maneira. Pelo menos 15 empresas que produzem materiais para câmaras municipais e prefeituras, especialmente para arquivo, eles seriam unidos pelos mesmos sócios. Só que nas licitações, cada um apresentava uma empresa diferente para ganhar a licitação. E aí, o dinheiro do lucro, da fraude, acabava voltando para os próprios empresários. Ou seja, se você tem uma empresa e eu tenho uma, vou fazer a sua empresa ganhar, mas eu também ganho dinheiro em toda essa história. Pelo menos 70 licitações foram fraudadas em todo o estado de São Paulo e também em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, por conta desse esquema. Que também envolvia servidores públicos e assessores legislativos. O Daniel é apontado como chefe da quadrilha justamente por ter sido vereador em Catanduva e também, né, por ser vereador em Catanduva, claro, e também ter sido presidente da casa. Então, tinha um acesso mais facilitado ali a todo esse esquema. O Daniel foi levado à sede do Ministério Público em São José do Rio Preto, onde à tarde haverá uma entrevista coletiva. A gente tentou contato com a assessoria dele, mas até agora não conseguimos retorno. Mais detalhes na segunda edição do SBT Interior. É contigo, Jéssica. Tá certo, Pereira. Obrigada pelas informações e também ao apoio da VTV.